Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Auron e estamos aqui com Guild Wars 2. Então, lançaram aqui um festival que acontece a promessa da ArenaNet, que é a desenvolvedora desse jogo, é que eles deveriam trazer esse festival todo ano. Eu jogo Guild Wars 2 desde 2012, não sei, quando lançou o jogo. Então, assim, é muito tempo investido. É o jogo online que eu mais gosto. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês um daily, né? Aquelas tarefas diárias que você tem que fazer. E eles têm uma sessão aqui para cada daily. Então, a minha intenção é voltar a jogar o jogo depois de um tempo parado. Essa daqui é a minha conta secundária, ela não tem quase nada de travado. Porém, eu estou com umas ideias para fazer um rebranding no canal do YouTube, postar mais vídeos, fazer lives. Então, eu estou querendo melhorar a quantidade de conteúdo, a qualidade do conteúdo e etc. Esse Super Adventure Box é um festival que meio que celebra jogos tipo Zelda, Platforms, Shovel Knight. Essas paradas assim, jogos tipo desse de plataforma com puzzle. Então, assim, é um festival bastante interessante. E como eles trazem várias novas skins para armas de personagem. Resolvi fazer na minha conta secundária também, porque eu já fiz na minha conta primária hoje. Então, certas missões você só consegue fazer diariamente para pegar as recompensas. Então, eu já fiz na minha conta primária, estou fazendo na conta secundária, estou aproveitando para gravar. Para mostrar um vídeo no canal, já aproveitar, colocar um conteúdo aí e convidar vocês para jogarem também. Porque é um jogo que eu invisto bastante tempo nele. Então, eu estou querendo criar uma guilda aí só para a galera do YouTube, uma guilda nossa. Então, aqui, nossas três missões aqui para completar a diária de hoje seria Locksmithing, né? 101, quer dizer, a primeira fase do primeiro mundo. Então, eu tenho que abrir todos os baús aqui. Eu vou precisar de uma chave para abrir os baús. Então, eu já tenho uma chave aqui no começo ensinando como é que joga o jogo. O que a gente tem aqui é bem interessante a história também, né? Tipo, o cara chega, o vilão, captura a princesa. Olha lá, Legend of Zelda. O Link tem que buscar a princesa e tal. Blá, blá, blá. Mario é a mesma coisa. Eu tenho que matar os macacos aqui para poder pegar a segunda chave. Porque o segundo baú está ali em cima. O problema aqui da minha internet nesse caso aqui para fazer live é que dificulta que a minha internet caia toda hora. Ela tem um upload bastante ridículo. Então, assim, é meio complicado para mim fazer uma live igual outras pessoas fazem, né? Por causa da questão do upload e do download que oscila muito. Então, assim, eu vou comprar uma chave e vou comprar... Eu comprei uma vida. Ei, cacete. Cacete, velho. Aí. Eu comprei um monte de chave em vez disso. Beleza. Como eu estava na minha linha de raciocínio aqui, eu estou pensando em trocar minha internet e fazer umas transmissões ao vivo de vários jogos e tal. Eu queria saber se alguém tem interesse aí, deixar um comentário abaixo. Porque ajuda pra caramba. Eu estou pensando em focar mais no YouTube agora. Porque é uma parada viável, você querendo ou não. Então, eu estou querendo colocar alguns gameplays em teste aí. Jogos que eu jogo desde a minha infância, outras coisas assim, para mostrar para a galera o que eu passei, o que eu joguei quando criança, essas coisas assim. Opa, cai lá embaixo. Ah, não morri. Menos mal. E me diz aí o que vocês acham nos comentários abaixo. Compartilha o vídeo no Facebook. Se inscreve no canal se você gostar. Porque isso ajuda bastante. Então, assim, querendo ou não, se vocês assistirem um anúncio ou alguma coisa assim no vídeo e se interessar, É, assim, é bastante coisa. Ainda mais que o YouTube está mudando aí. Os YouTubers não... Eu nunca ganhei muita coisa com o YouTube. Sempre 10 dólares no máximo, assim. Uma questão de... Eita... 10 dólares a cada 6 meses, alguma coisa assim. Pela minha quantidade de views, que não é tanta. Então... Nunca ganhei bastante coisa, mas... É, assim... Então... Querendo ou não, é uma carreira viável. E... Eu estou com um canal aí, né? Então... Posso dar vídeo. Porque tem bastante jogos que eu gosto de jogar e tem muitas coisas que eu gosto de discutir. Eu gosto de história. Então, assim... É... Querendo ou não, eu gosto de discutir os plots de jogos, essas coisas assim. E eu meio que falo sozinho na hora que eu jogo. Então, é... É uma... É uma maneira bastante, assim... Interessante de eu... De eu fazer... É... Como é que eu digo? De eu... Gravar um vídeo. Editar um vídeo. Que é uma parada que eu gosto bastante de fazer também. Eu gosto muito de mexer com edição. Então, assim... É... Edição, novo de dados. Essas paradas, assim... Eu gosto de mexer. Então, pra mim... É... A parte mais errada de mexer com vídeo é editar o vídeo depois. Então... Eu gosto de... Bastante de história. Eu gosto de inventar história. De... É... Inventar histórias, né? Digitar, no caso. Fazer... Criar histórias. É... Ver histórias. Ler histórias. Então, eu gosto bastante de universos. Então... É... Acho que é um dos jogos que... Que me... Impressionou bastante na época. Eu ter jogado Guild Wars 2 no lançamento. Foi que a história dele é bastante vasta. Então, assim... Eu nunca fui muito ligado a... 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 Jogos online. Eu joguei o Ragnarok primeiro. Depois eu joguei... É... PW. Depois eu tentei jogar o UOL. Mas o UOL já tava... Com aquela quantidade... É... Bastante saturante de... De pessoas. Então... Assim... Quando eu comecei a trabalhar... Esse jogo tava lançando. Não. Na verdade eu já tava trabalhando há bastante tempo. Mas é porque eu tava fazendo... Eu acho que eu tava fazendo um upgrade na minha máquina. E... Esse jogo... Eu achei na internet. Por algum motivo. Eu acho que eu tava assistindo bastante Oxcash na época. Porque eu jogava bastante Minecraft. Eu gostava de criar as paradas com Redstone. Essas paradas assim. Então eu assistia bastante... É... Vídeo de... Criador, né? De conteúdo pra Minecraft. É... O pessoal... Que criava aqueles mapas fodas, né? Que você assim... Vê e você fala que é uma parada muito foda. Então eu acho que eu vi o... O pessoal do Oxcash jogando o... O... Jogando o beta do... Guild Wars 2. E eu me interessei. Eu comecei a pesquisar sobre... As histórias do Guild Wars 1, né? A lore dele. E eu acabei comprando o jogo. Então assim... É um jogo muito interessante. Você tem servidor contra servidor. Nas batalhas de guerra. Que são muito fodas. Uma parada muito interessante. Você tem agora que eles lançaram um raid. Pra meio que... A galera que veio do... A galera que veio do Warcraft. Ter alguma coisa. Endgame mais sinistro. Pra mim o Endgame é... Colecionar skins. Então assim... Eu não tenho tanta... Tanta diversidade. Eu não vejo tanta... Parada assim... De diversidade. É... É... Como... Ah, eu vou fazer uma parada hoje aqui. Mas o conteúdo é o mesmo. Pra sempre. Então assim... Eu sempre procuro enfocar em skins. Mineral... E... Cacete. Eu preciso... De tanto falar. Eu acabei passando na minha... Passando... Passando na minha... Parada que eu tinha que fazer. Então... Focando aqui nas missões diárias. Eu preciso... É... Esses mapas aqui... Eles tem vários... Várias coisas secretas nesses mapas. Então assim... Tem coisas que você aprende. Que você... É... Coisas que você aprende. Que você... Depois consegue... Consegue fazer esses deles mais rápidos. Essas paradas assim. Nesse... Nesse meu esquema aqui. Ai cacete. Eu não tenho... Nessa conta aqui. Eu não tenho... Uma... Uma tecla. É... Porque as teclas... O meu teclado aqui. Eu... Remapiei elas pro... Pra minha conta principal. Essa conta secundária aqui. Eu não tenho tantas teclas. Então assim. Esse jogo é gratuito. Se vocês quiserem jogar de graça aí ó. Pode perguntar... Sobre o jogo. Pra mim e tal. Que eu falo. Se quiser que eu gravo vídeo falando de alguma coisa. Então você pode até pesquisar vídeo de outras pessoas que jogam... O jogo. Eu to pensando em fazer um... Como eu falei. Eu to pensando em fazer um... Um clã aí. Pra galera do Youtube e tal. Pra um... Pra um ajudar o outro. Essas paradas assim. Mas vamos ver se vinga né. Então. Ai... Essa menção aqui. Eu preciso... Pegar três. É... Tem três baús. Que tão enterrados. Então eu preciso desenterrar com a minha pás. Que eu acabei de comprar ali naquele... Naquele outro mapa. Então eu to indo... To indo pro lugar onde é que eu sei que tá as outras duas pás. Pra eu poder desenterrar e depois completar. Pra eu poder ganhar... O... Poder ganhar o... O que eu preciso aqui de... De pegar. Então assim... É... Vou mostrar onde é que tão as outras duas agora. Primeiro eu vou pegar o checkpoint ali né. Pra... Se eu morrer. Porque isso aqui não adianta não. Eu tenho só quatro corações e... Ferrou se eu perder os quatro. Vou ter que voltar lá atrás. Então... Vou pegar... Bater no cogumelo aqui. Pra eu poder... Poder... Dar um hit no checkpoint aqui. E eu vou até lá onde é que tá... A outra... O outro baú enterrado. Eu acabo perdendo minha linha de pensamento né. Porque eu tava falando direito aí sobre... Essas paradas de criar conteúdo aí. Eu vou tentar criar alguns conteúdos pro YouTube e tal. Mas é... Tentar postar mais frequentemente né. Se vocês tiverem ideia de vídeo e tal. Eu gosto mais de jogar... Não... Coisa não tão blockbuster assim. Não tão AAA. Então assim é... Já pedindo... Já pedindo a compreensão do pessoal aí. O pessoal que assiste há bastante tempo. Quem quiser... Dar uma ideia. E quem quiser... Se juntar... Ao Auron aqui né. Jogando Guild Wars 2. É só... Chegar... E adicionar no jogo aqui. Auron. 5186. Eu vou deixar no comentário aqui. Eu vou deixar... Deixar no comentário não. Na descrição abaixo. O meu... O meu nick pra vocês me adicionarem no jogo. Só tem uma coisa. Você só consegue me adicionar se vocês já tiverem uma compra... É... Uma... Uma conta comprada no jogo. Acredito que hoje tá 100 reais. A conta. Assim... A medida que eu for fazendo... Que eu vou postar vários vídeos ainda desse jogo. Porque... Tem vários módulos de jogo e eu sempre to jogando. Então... Não há por que não postar. Então assim... É... Várias semanas que estão de promoção. As contas. Então assim... É... Quem quiser comprar a conta. Pode me adicionar como amigo também. Que a gente vai... A gente vai... É... Fazendo... O... Aí peguei as três. Comprei a missão. Que aí a gente vai fazendo... O que a gente... O que eu tô pensando aqui. Fazer um clone e tal. Essas partes assim. É... Quem não... Quem não quiser... Jogar... Comprar o jogo. Mas testar o jogo. Você consegue... O jogo... O for jogo né. Que é o que lançou 3... 4 anos atrás. A parte... A parte... Primária do jogo né. Criação de personagens e tal. Antes da expansão. Praticamente... Quase tudo antes da expansão. Antes da expansão sair. Tá de graça. Então assim... Você consegue criar uma conta no site. E jogar de graça. Só que você tem limitações. Você não tem tantos... Slots de personagens e tal. Mas assim... Basicamente... Você consegue... Praticamente tudo... Que uma conta paga tem. Então é uma... Essa é uma das razões também que eu gosto do jogo. Que você não tem... Você não tem aquele sistema pay to win. Que você tem que pagar. Pra poder... Chegar no... No level... Fudião. Que tá as outras pessoas. Entendeu. Então é um negócio assim... Bastante irado. Bastante interessante. Então assim... Quem quiser testar. Eu também vou deixar um link aí embaixo. Pra vocês testarem o jogo e tal. Se gostar. Compra. Porque você tá ajudando... Ajudando a empresa que criou o jogo. E... Futuramente... A gente vai... Criar um clã né. Do canal aí. E... No clã. A gente consegue capturar um local. Pra gente fazer de base. E só quem tem a expansão desse jogo. Que pode entrar. E... Me ajudar na missão. E... Entrar nessa... Entrar nesse... Nessa base nossa. Que vai ter vários bônus pra galera. Né. Que... Como comunidade. A gente vai fazer a base crescer e tal. A gente vai fazer várias missões. Assim... Sem compromisso nenhum. Só pra galera... Gostar. Só pra galera... Se divertir. Então assim... É só quem tem a expansão mesmo que consegue. Mas aí... Como eu disse... Todas as vezes que a... Que o jogo estiver em promoção. Como eu jogo bastante. Eu vou deixar... Ou no Twitter. Ou no Facebook. Então... Os dois links aí embaixo. Né. Do canal do Twitter. Do... Da página do Twitter. E do Facebook. Na descrição aí. Do... Do vídeo. Quem quiser seguir lá. Então assim... É... Deixa eu ver. Aqui é a terceira missão. Antes que eu faça alguma coisa. Hum... Interior Design. Eu tenho que... Quebrar 10 peças dentro de uma... De uma casa de um vendedor. Igual aquele... Lugar que eu comprei a pá. Na... No primeiro mundo. Tem... Uma casa de vendedor aqui também. Que... Dá pra eu quebrar... As peças de... Peças de móveis. Né. Do cara. Pra eu poder... Pra eu poder completar essa missão. Mas é isso aí. Eu vou fazer um guide. Né. Um guia. De Guild Wars 2 também. Mais pra frente. E aquele vídeo que eu postei com um novo... Uma nova classe. Eu... Assim. Eu comecei a jogar com a classe. Mas eu... Acabei não gostando muito da classe. Então não come... Então não comecei. Mas eu tô com... Um... Uma spreadsheet aí. Do... Do YouTube. Pra fazer... Eu... Acabei de comprar... É... Que tava em promoção. Um novo slot pra personagem. Né. Na minha conta primária. Então... É... É... Eu vou... Criar um outro personagem. Do zero. E vou fazendo o level up. Né. Eu não vou fazer o level up. É... Eu não vou evoluir o personagem. É... Do zero. Ao... Level 80. Que é o máximo. É... Fazendo missão. Essas paradas não. Eu vou... Primeiro eu vou chegar até o level 10. Que é o nível pra primeira missão. Né. Pra primeiro arco da missão. Do personagem. E depois que eu completar o primeiro arco. Eu vou evoluir até o nível 20. E por aí vai. Que é o segundo arco. E tal. Até chegar no 80. Aí vai completar a primeira temporada. Aí na segunda temporada. Eu já tenho todos os episódios também. Eu vou postar também. Enquanto isso eu vou comentando sobre. Mas eu só... Tem uma questão. Esses vídeos aí. Pra eu ter certeza que eu vou postar todos os vídeos no YouTube. Eu vou fazer... O arco da primeira temporada inteira. Eu vou gravar tudo. E... Eu vou gravar tudo primeiro. Antes de... Antes de eu postar. E eu vou editar tudo primeiro antes de eu postar. Então... Tá aí. Completei a missão ali. Diária né. Eu não vou pegar os itens agora. Porque... Eu só consigo pegar 150 itens. Né. Tá 150 bolhas né. Se vocês verem embaixo. A minha quantidade de bolhas. Tá 193. Então se eu chegar a 250. O jogo não vai me dar mais bolhas. Porque eu não tenho uma... Uma sacola maior. Tinha uma sacola ali pra comprar. Mas... Eu acredito que é... 200 e pouco. Tá. O preço dela. Então não ia adiantar nada. Se bem que a minha recompensa ali dá bolhas. Mas é... Eu prefiro trocar ela pelo... Pela Bubble Bubble. Que eu vou mostrar depois pra que que serve. É pra... Você juntar a quantidade pra conseguir skin. Então vamos chegar aqui. A gente já tá chegando no mestre do primeiro mundo. Então assim. É um caminho que eu faço. Percurso todo dia. Eu posso falar. É repetitivo. É. Mas é um festival que... A ArenaNet tá postando aqui. Uma vez por ano. Então fica um mês aqui o festival. E depois... Fica um mês aqui. E depois some. Só ano que vem. No caso. Aí eu pego aqui. E... Dou um... E vejo aqui. Já tô ligado como é que o mestre funciona. Então... É mais fácil pra eu poder prever os ataques dele. Do... Do mestre no caso. Olha. Nesse... Agora ele deu três ataques. Já tá ligado como é que o mestre funciona. Geralmente ele só dá dois. Esse primeiro negócio aqui é muito demorado cara. Sem um upgrade. Sem um upgrade da arma ali. É muito demorado. Mas... Vamos ver aqui. Deu dois ataques. Ficou vulnerável. Ficou vulnerável. Aí eu vou ter que fazer isso três vezes aqui. É. Terceira vez já que... É. Já que eu não tenho a... O... O upgrade da... Do stick aqui, né. É. Pulei na hora errada. Mas não tem problema. Se eu acertar aqui agora... Ele vai cair. E... Tchau. Tchau. É isso aí galera. Completamos o dele aqui. Eu vou só completar a missão bônus aqui que eu tenho pra coletar mais... bolhas. E eu vou mostrar depois ali no final. O que que a gente tem pra trocar essas bolhas. Mas a ideia é essa. A ideia é fazer um rebranding no canal. É... Fazer um... Aqui no jogo, né. Que é um jogo online. Gratuito, etc. Então assim... Quem já... Quem já... Quem... Passar por esse canal, gostar... Se inscrever... E for veterano nesse jogo também... Já tiver uma conta... Me manda um... Me manda um... Me manda um PM aqui no... Personal... Um personal message, né. Um... Um e-mail aqui no jogo, né. Pro... Pra Auron... .5186. Pedindo um... Invite pra guilda. Essas paradas assim. Que a gente vai construir uma guilda aqui no canal. Futuramente. Pra galera... Pra galera gostar, né. Pra galera... Se satisfazer com o jogo e tal. Jogar o jogo. Eu vou criar vários outros conteúdos aqui pro canal também. Criar alguns vídeos e tal. Algumas séries, etc. Eu só peço a você, se possível, por favor. Compartilha no Facebook. Manda... Manda o link no Whatsapp do vídeo. Compartilha por Twitter. Pra... Dar um retweet no Twitter. O que ajuda pra caramba. Querendo ou não. Se isso aqui der certo. Futuramente. Eu vou poder... É... Focar só nisso aqui. Fazer mais conteúdos, né. Tem vários outros conteúdos que eu quero fazer. Tirando essa parada do canal aqui. Podcast, outras coisas assim. Mas eu tô precisando mesmo... É... Da fanbase inicial, né. E... De tempo pra fazer isso, né. Porque com trabalho agora... É meio difícil arranjar tempo. Então... A gente vai levando aí o que a gente tem, né. Vamo lá. Vou mostrar agora o... O... A recompensa, né. De fazer isso no dia. Do outro lado aqui. Vim pro Arrata Sun. Vamo pro Arrata Sun. Vamo pro Arrata Sun. aqui ó a recompensa de fazer de fazer as missões é isso aqui ó box superadventure box e eu vou mostrar isso aqui ó essas duas coisas que são bastante interessantes princípio assassin token e bobo bábols você consegue trocar 35 bobo bábols mais um gold né que a que a moeda desse jogo pelas skins das armas então assim isso aqui é super raro essas paradas é bem raro cara bem raro então assim é um evento que acontece uma vez no ano aqui ó 50 gold mais ou menos então assim não é barato você tem a crimson assassin né que é isso aqui que a gente toca a gente troca esses tokens aqui você faz uma cada dia você faz uma missão você faz a missão de dele e ganha esse crimson assassin aí por 12 você troca pela pelo axe dagger focus etc você tem a quantidade aqui você tem o pattern perception promotes puzzle performance a não você tem esse aqui ó festival e você ganha isso aqui se você fizer oito vezes o dele isso aqui é uma é uma um box né ele é um box que tem todas as todas as skins laranja a skin daquele daquele essas skins aqui que ele vende só que laranja então assim você escolhe ele é um box que você abre ele tem todas as skins você escolhe uma das skins laranja então cada oito deles que você faz é uma parada irada mas é isso aí galera se vocês gostaram se inscreve no canal se você não for inscrito e quiser né compartilha no facebook compartilha no twitter manda para galera e é isso aí galera eu sou o mais uma vez e até a próxima valeu